O trabalho que o Renato está fazendo, na minha visão, é excepcional. Só que, assim, às vezes o treinador fica refém do próprio sucesso. Porque, de repente, no começo do campeonato, a expectativa do Grêmio Minsky que era o primeiro ano de volta da segunda divisão é ter um campeonato tranquilo, né? E dos quatro, três estão lutando para não cair e só um não está, alguma coisa tem. Então, assim, óbvio que o Renato tem os problemas dele, tem os defeitos dele, tem as limitações dele, mas eu analisando aqui de fora, eu vejo muito positivo o campeonato do Grêmio.